Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar de me provocar Vem me dar um beijo Esse gosto de desejo Essa boca molhada Não pense em mais nada Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer Deixa nosso amor acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar de me provocar Vem me dar um beijo Esse gosto de desejo Essa boca molhada Não pense em mais, mais nada Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer É vontade, é prazer Mas deixa nosso amor acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor